Olá, diante do crescente aumento da criminalidade, o Estado entendeu que existe a necessidade da criação de normas que disciplinem o uso de armas como meio de diminuir a crescente onda de violência. Diante de tal necessidade e como maneira rápida de resolver a questão surge a lei 10.826 de 2003. O Estatuto do Desarmamento, como é conhecido, vem como uma saída apropriada para se atingir a pacificação social. O desarmamento no Brasil é o tema do fórum de hoje e para falar do assunto nós recebemos aqui no programa Luiz Paulo Barreto, ele que é secretário executivo do Ministério da Justiça. A quem eu gostaria aqui de agradecer, o doutor Luiz inclusive é funcionário de carreira do Ministério da Justiça, esteve o ano passado, ao longo de todo o ano de 2010, assumiu a pasta, ou seja, foi ministro do Ministério da Justiça. Bem, eu vou convidá-lo para assistir uma reportagem feita aqui pela nossa equipe da TV Justiça que trata justamente deste tema, ou seja, o desarmamento. Vamos acompanhar. Segurança própria e da família. E esses foram os motivos que levaram o Ivan Délio a correr atrás de autorização para posse e o porte do revólver que hoje tem em casa. Uma ameaça à mão armada de criminosos tirou as noites de sono do repórter cinematográfico que mudou de cidade. Eu determinei que iria tirar o porte porque eu teria que andar armado na rua por causa dessas ameaças, basicamente. Demorou muito para você conseguir o porte de arma? Sim, o porte de arma é complicado de tirar. Demorei um ano, praticamente, fazendo cursos e tal, psicotécnico, curso de tiro, tirando toda a documentação, porque a documentação é muito rigorosa, a Polícia Federal é muito rigorosa com relação à arma. O Estatuto do Desarmamento determina que a Polícia Federal faça todo o controle do registro das armas do país, desde a compra até a venda. Tudo é rastreado, até mesmo as munições. Há um limite de aquisição por ano e por pessoa. E, além disso, os registros de posse e de porte devem ser renovados a cada três anos. A Polícia Federal tem uma série de exigências onde a pessoa tem que apresentar várias certidões, várias certidões criminais. Na realidade, são cinco. São certidão criminal eleitoral, estadual, federal, e não pode estar respondendo o processo na circunstância da delegacia. E, com isso, ele se habilita a poder ir procurar o psicólogo. Lá no psicólogo, ele tem lá um teste que dura quatro horas. Depois desse teste, ele vai, corre e faz o teste de tiro, para saber se ele sabe manusear essa arma. Ele é ensinado como é que se manuseia a arma, qual é a segurança, o que deve-se fazer, o que não se deve fazer. Depois disso tudo, preenche vários formulários, paga-se as taxas e aí ele encaminha ao Departamento de Polícia Federal e a Polícia Federal ainda vai autorizar a venda dessa arma. Aí ele vai à Polícia Federal, autorizando essa venda, ele procura qualquer loja do Brasil. Aí ele busca essa loja, faz a negociação, a loja emite a nota fiscal, não entrega a arma para ele, ele leva de novo para a Polícia Federal, passa mais uma semana, duas semanas e só daí sai o registro da arma. Aí ele volta à loja e pega essa arma. Dados do Sinarme e da Polícia Federal mostram que existem hoje no Brasil pelo menos 16 milhões de armas legais e ilegais. E apenas 10% delas estão nas mãos dos policiais, já que a lei também permite que civis, empresas privadas e clubes de tiro, por exemplo, também tenham acesso. Para este advogado, o Estatuto do Desarmamento é uma das melhores legislações do mundo. A legislação brasileira para o cidadão comum, que é aquele cidadão que respeita as leis, ela é claro que toda legislação tem algumas lacunas, mas essa tem poucas lacunas. E essa é uma legislação muito bem elaborada e que tem determinações legais para se restringir o uso de arma para o cidadão legal. Na verdade, o grande problema no Brasil não está na legislação, está no tráfico de armas. Nos Estados Unidos, a Constituição Federal entende, desde dezembro do ano passado, que todo cidadão tem o direito de se defender. Isso quer dizer que qualquer um pode ter a arma em casa e, se necessário, pode atirar. Mas, como é um país federativo, cada estado estabelece os critérios a serem cumpridos. O governador de Massachusetts já avisou que, apesar da decisão da Suprema Corte americana ser vinculante, ele não obedecerá que a legislação de Massachusetts continuará sendo tolerância zero, sem a determinação de venda ou posse de arma de qualquer cidadão. A arma não protege. A arma, na verdade, é um risco. A arma, ela ilude que você tem segurança quando, na verdade, tem um fator que é chamado fator surpresa. Quando alguém vai te assaltar, a pessoa está tendo você como foco, então, se ele vai te assaltar, ele vai te surpreender. E, nesse fator surpresa, mais de 70% das pessoas que tentam reagir com armas, inclusive, levam a pior. Ou fica até paraplégico, tetraplégico ou chega à letalidade. Bom, é claro que nós vamos falar aqui bastante sobre o estatuto, mas eu gostaria de começar com o secretário já falando, primeiro, da campanha agora realizada pelo Ministério da Justiça. Agora, nós já tivemos uma campanha do desarmamento inicialmente, né? Já essa é a terceira campanha que o governo federal encampa desde 2003. Houve uma em 2005, uma campanha muito exitosa, de grande impacto nacional, onde foram recolhidas 500 mil armas por devolução voluntária. Houve uma campanha em 2008 que se voltou muito mais para o registro. Ou seja, quem tinha uma arma ilegal poderia registrá-la e ficar legal com esse registro. E agora nós retomamos uma campanha na linha da voluntariedade na devolução dessa arma. Ou seja, nós estamos explicando ao cidadão que a arma realmente não traz segurança, que ela precisa ter um registro, que esse registro precisa ser renovado com bastante frequência. Ele tem que se submeter a um teste psicológico, a um teste prático de tiro, mas ele pode, a qualquer tempo, devolver essa arma. E ao devolver, ele recebe a indenização. Se a arma é legal, aquele registro vai ser cancelado. Ele não precisa mais dessas providências burocráticas de renovação. Se a arma é ilegal, ele sai de uma figura delituosa, sai do crime. Há uma extinção de punibilidade pelo crime de ter arma de fogo. Muita gente não sabe. Mas ter uma arma em casa sem registro é crime. As pessoas podem ser presas por isso e acontece com bastante frequência no Brasil. É. Por exemplo, em algumas situações, a pessoa pode ter, quer dizer, não pode, eu digo aqui pode, no sentido de, naquele momento, ela tem uma arma em casa e, porventura, um vizinho, por exemplo, denuncia. Acontece em casos, sim, de denúncia de vizinhos. Há casos, por exemplo, onde uma busca e apreensão por um outro tipo de processo acaba levando a pessoa a cadeia por estar com uma arma irregular em casa. Isso acontece diariamente nos jornais. Há casos de enchente, por exemplo. Houve muitos casos na enchente onde a polícia chegava com bombeiros e a arma acabava sendo localizada. A pessoa responder a um processo penal, responderia e respondeu por causa disso. Ou seja, é preciso, primeiro ponto, esclarecer à população de que ter uma arma em casa, o estatuto do desarmamento permite que se tenha uma arma em casa, mas com registro. Com registro. Um registro de três em três anos tem que ser renovado com todos esses procedimentos. Psicológico, exame psicológico, exame prático de tiro, certidões que comprovam que a pessoa não responde a processo penal, nem tem condenação e, com isso, ela renova. Mas sempre é bom lembrar que, a qualquer tempo, essa pessoa pode devolver essa arma. Muitas vezes, a arma acaba se envolvendo em acidentes domésticos. É muito comum, é muito mais frequente acidentes domésticos com arma do que casos de reação da população com arma e casos de reação com sucesso. Em geral, a reação leva, o óbito leva rapidamente à morte. Mesmo policiais treinados dizem ao Ministério da Justiça todo o tempo, não dá para reagir. Esse elemento surpresa que foi mencionado na reportagem é um fator que impede a reação. E se a pessoa tenta reagir, o bandido descobre, percebe essa reação, ele vai atirar. Mesmo que a intenção inicial não fosse o tiro. Nós não recomendamos a autodefesa. Eu acho que um país, no século XXI, não pode mais condenar com a população tendo que se autodefender usando armas nas ruas. A tendência é uma cultura de paz e um rigor muito grande naqueles que estejam com armas. É quase que estabelecer uma dicotomia entre quem tem arma nas ruas. Ou é o policial ou é o bandido. E facilita a ação policial, porque hoje também a polícia pode abordar um indivíduo passando pelas ruas. Se esse indivíduo tem uma arma, ele é preso só por isso. Então é mais fácil combater a criminalidade, os bandidos dessa maneira. Há blitz em bares, em boates, blitz nas ruas durante a noite. Até blitz de alcoolimia, do bafômetro, do carro. Se se verifica que a pessoa tem uma arma, ela é presa só pelo fato de ter arma. Isso facilita também o combate à criminalidade. E esse crime é inafiançável? Foi declarado como inafiançável pela lei. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, deixou de ser inafiançável. Se entendeu que não havia constitucionalidade nesse dispositivo. Mas é um crime ainda que leva a pessoa a um processo penal, a prisão, enfim. De 1 a 3 anos de prisão. E acontece bastante, com muita frequência no Brasil, o iniciamento por esse tipo de prática. E nós lamentamos muito que a pessoa não é um criminoso. Ele está em casa, ele é um cidadão de bem, mas tem uma arma irregular. Isso leva a pessoa a cadeia. Foi uma decisão do Congresso Nacional aprovar uma lei que criminaliza o porte legal de arma. E a posse também, mesmo que esteja dentro do armário, guardada, enrolada num plástico. Que, aliás, é também a maioria dos casos. O cidadão, quando tem uma arma em casa, ela está totalmente enrolada, sem manutenção. As munições estão velhas. Se ele algum dia precisar usar essa arma, provavelmente não vai funcionar. Além dele não ter preparo psicológico, dele não ter tempo para uma reação, elemento surpresa. Em geral, sempre são casos de fracassos, uma tentativa de reação, e de muitos acidentes domésticos. Por isso que os especialistas mesmo dizem, olha, um policial, se ele estiver com uma arma e for atacado por alguém que estiver a menos de sete metros de distância, ele não consegue reagir. Então, mesmo policiais não reagem quando são apanhados de surpresa, num assalto, ou, enfim, em qualquer tipo de ato criminoso. Porque essa reação certamente levará a um embate, a morte. É, nós tivemos um caso recente, se não me engano, em São Paulo, quando um policial teve a sua moto ali roubada. E ele, naquele momento, foi reagir e acabou sendo atingido pelos disparos. Agora, quando o senhor coloca que aí a pessoa vai presa em si, pela posse, estiver ali na rua, ou por estar com aquela arma irregular, digamos assim, a prisão já é um crime. A partir daí, vai se discorrer a uma investigação para saber a origem daquela arma, a quem, de repente, talvez, em alguma situação de roubo, aquela arma esteve presente, ou até mesmo já atingiu alguém. E aí a pessoa pode ser, inclusive, imputada em uma nova pena. Sempre, quando a pessoa apanhando no flagrante, tem uma arma irregular, ainda que seja em casa ou no carro, também muita gente confunde isso. Acho que o carro, a extensão da casa, pode ter arma no carro? Não pode, não pode. A arma pode, quando se tem, com o registro, pode ter em casa. Uma das alegações seria de que ali o carro é uma propriedade privada, afinal de contas, se paga o imposto, mas não é bem assim. Não, a extensão do domicílio, muita gente diz isso. Não é verdade. Ou seja, a arma no carro é porte de arma. É outro crime ainda mais grave do que só a posse dentro de casa. Mas, nesses casos, o que a gente percebe é que essas armas, quando, é claro, que sempre que um indivíduo apanhado com uma arma dentro de casa, é aberto um inquérito para apurar a origem dessa arma, como você mesmo colocou. É curioso perceber que, muitas vezes, a origem é absolutamente desconhecida. A pessoa não sabe. Que comprou de um vizinho, comprou de um parente, herdou de um parente, em alguns casos assim, ou simplesmente comprou numa feira, ou numa loja ilegal. Ou seja, aquela arma, provavelmente, quando usada, quando é uma arma nova, pode sim ter se envolvido em crime, ter sido utilizada como instrumento de crime. E essa pessoa vai ter que responder por isso num processo normal. Na campanha de desarmamento, como o interesse é recolher armas da população, porque isso dá certo, a campanha é uma política de segurança pública muito interessante. Quando o Brasil, de maneira mais intensa, no ano de 2005, houve uma redução de 11% no número de homicídios. Quando nós entramos numa vara de justiça criminal, tribunal do júri, o que nós percebemos? Que muitos dos homicídios são praticados por crimes passionais, de estar com raiva, ter algum problema e mata, crimes de trânsito, talvez por uma fechada no trânsito, uma pessoa se descontrola e acaba um matando o outro, briga, marido e mulher, briga de barra. E se a pessoa não tem uma arma, ela não comete aquele crime. Não comete. O crime, no máximo, na hora teria uma discussão, uma briga, mas no dia seguinte seria tudo resolvido. Agora, como se tem uma arma, as pessoas não levam o desaforo para casa, as pessoas ficam mais encorajadas a um enfrentamento. Isso sempre termina mal. Sempre termina mal. Então, nesse tipo de crime, quando há uma campanha de armamento, cai muito. Cai muito. Dos acidentes domésticos até os crimes passionais, ou crime de trânsito, crime de barra, o que acontece muito, com muita frequência no Brasil. Então, a campanha de armamento, como política de segurança pública, funciona. É boa. Tem sido copiada por outros países. A Argentina fez uma campanha como a do Brasil. A França e a Inglaterra já buscaram informações sobre a polícia de desarmamento do Brasil. Ela funcionou bem, reduzindo 11% de homicídios, que é o que todo mundo quer. A redução dos crimes, o mais grave deles é o crime de homicídio. Por isso esse controle de arma. O Brasil tem um controle muito grande, por exemplo, dos IPVAs. O carro tem um IPVA, tem que pagar todo ano aquele IPVA, se atrasar não pode andar com o carro, tem que quitar as multas. Por que se ter um controle tão grande de um carro e não ter de uma arma? É preciso também ter esse controle de uma arma. Saber quem é o proprietário, o endereço desse proprietário, os dados dessa arma, porque se amanhã não é utilizada em crime, o Estado tem condições de identificar isso com precisão. Por isso que a primeira fase da campanha, em 2005, 2008, já foi de registro. A lei permitia, naquela época, que um cidadão que tivesse uma arma ilegal registrasse essa arma. Nesse momento, o que se faz? Não se pode mais registrar a arma. Quem tem arma ilegal não pode registrar ela nesse momento. Mas ele pode deixar de praticar um crime, uma extinção da punibilidade, se ele comparecer voluntariamente à Polícia Federal, tem um procedimento para isso, que daqui a pouco nós podemos explicar, e devolver voluntariamente essa arma. Nessa campanha agora, sequer vai ser solicitado que ele se identifique. Então, a gente está me identificando a arma. Ele não precisa se identificar, ele pode devolver essa arma. Ele pode também ter certeza de que essa arma não vai ser utilizada novamente no crime, porque ele pode dar uma marretada nessa arma no momento da devolução, e ao amassar o câmero, jamais vai poder ser usada de novo, porque se der um tiro, ela vai explodir ali dentro, a barra não vai passar. Ele pode acompanhar a destruição da sua arma para saber que a arma não vai voltar para o crime. Ele recebe uma indenização de R$ 100 a R$ 300 em 24 horas, por meio do Banco do Brasil, um saque em qualquer caixa eletrônica do Banco do Brasil. E ele vai ter mais postos para receber, para devolver essa arma, que estão sendo estabelecidos em algumas ONGs, igrejas, por guardas municipais, polícia civil, polícia militar. Essa campanha está elaborada no sentido de simplificar a vida do cidadão para devolver uma arma. Nós incentivamos isso. Até mesmo porque muita gente não quer se submeter aos procedimentos de renovação daquele registro. E quem não tem o registro, ainda com mais razão, deve devolver essa arma. Então, por exemplo, as delegacias, os servidores ali estão preparados e aptos para receber aquela pessoa que está levando uma arma e ali naquele momento, não ser, por exemplo, já, digamos, colocar ali ela sob suspeita, qualquer coisa assim. Tem um procedimento para isso. Em geral, a pessoa pode, no site da Polícia Federal, ou até mesmo qualquer delegacia da Polícia Federal, tirar uma guia de trânsito. Então, ela vai dar o número da arma só e vai sair uma guia que permite que, durante aquele período, ela possa transitar com essa arma para devolver. Ela deve portar a arma desmuniciada, envolvida em algum tipo de embalagem, plástica, pano, quase a munição separada, e se dirigir a um posto para devolver essa arma. Chegando nesse local, devolvendo a arma, não há nenhum tipo de penalização, nenhum. Ela sequer é identificada. Ela recebe os R$ 100,00 por meio de um voucher numerado, um dado numerado e uma senha que ela mesma digita ali, sem precisar em nenhum momento se identificar. É uma medida interessante. A pessoa, o cidadão, sai de casa para devolver uma arma e é justamente parado em uma blitz e... Como é que ele vai provar se estava indo devolver? Ele vai dizer, eu estava com a intenção de devolver, mas, teoricamente, poderia também estar querendo usar essa arma. Ficaria uma situação bem delicada também no caso do agente policial. Bom, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo. Em seguida, estaremos de volta com o programa Fórum. Lembre-se que você também pode participar enviando a sua sugestão para o endereço eletrônico fórum.stf.jus.br. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum, tema de hoje, desarmamento. Bem, secretário, nós falávamos no finalzinho do bloco anterior justamente sobre como, então, o cidadão vai proceder, o senhor já até começou a falar, quais procedimentos para que ela faça, então, essa entrega das armas e onde hoje? O Ministério tem feito convênios com várias instituições. Nós queremos uma campanha capilarizada, com muitos postos de atendimento, até postos de itinerantes. Nós vamos montar para procurar aquela cidade do interior, locais onde, em geral, a pessoa não tem acesso tão fácil a um posto de devolução. Nós estamos convenindo com vários estados, colocando a guarda municipal, por exemplo, como posto de devolução, as delegacias da polícia civil, os postos da polícia militar, todas as sedes da Polícia Federal no Brasil inteiro. A Polícia Rodoviária Federal também entrará na campanha com postos de devolução dessas armas. A ideia é facilitar a vida do cidadão, para que ele possa devolver essa arma sem nenhum tipo de procedimento mais trabalhoso. Ou seja, então, tudo o que se recomenda é isso. Ele entrar na internet, tirar uma guia de trânsito, naquele período especificado, na guia de trânsito, leva a arma até um posto de recolhimento, o nosso site dá uma lista desses postos. O www.entregosuarma.gov.br, o site do Ministério da Justiça, onde há a lista desses postos, com endereço, telefone de recolhimento de armas. Ele pode entrar ali, verificar um posto mais próximo de sua residência, e se dirige, então, naquele dia especificado pela guia de trânsito, e devolver sua arma. Ao chegar no posto, ele vai ser atendido. Naquela hora, já pode dar uma retada destruindo a sua arma, tendo a certeza que ela jamais vai voltar para a mão da criminalidade ou vai voltar para as ruas. E aí, ele vai ser prendido uma guia, chamamos de vals, mas, na verdade, é uma guia com o número da arma apenas. Com esse dado, ele não vai precisar se identificar. E aí, ele sai o número, com uma senha de quatro dígitos. Ele já leva esse número em qualquer cártel do Banco do Brasil, e, a partir daí, pode sacar sua idealização, que varia de R$ 100,00 a R$ 300,00. Mais importante que a indenização, é o fato de, naquele momento, estar ficando absolutamente irregular. Ele não tem mais o risco de ser preso por porte ilegal de arma, e também não precisará, a legais, submetermos a um procedimento de renovação desse registro que começa a acontecer. É a única coisa que, e aí, nesse caso, eu já ouvi esses comentários, e, de certa forma, parece que ele tem um certo sentido, e eu gostaria do esclarecimento para o par do senhor. E aí, o que o Ministério pensa a respeito? É, por exemplo, ao entregar esta arma, não estaria, por exemplo, de certa forma, despenalizando, talvez, algum crime que já ocorreu por meio desta arma? Seja sentando ali, esquecendo, talvez, um crime que tenha sido cometido, ou seja, uma pessoa, talvez, tenha sido morta por meio desta arma, e ali vai ser tudo... Não, não há essa possibilidade, você tem razão, poderia acontecer a destruição de uma prova material de um crime. Na verdade, não acontece isso. Toda vez que ele devolve essa arma, esse posto de recolhimento faz uma consulta a um sistema do Ministério da Justiça, a rede InfoSeg. Nessa consulta, e ao estatuto, ao sinal da Polícia Federal, ele saberá, naquele momento, se a arma foi usada em qualquer tipo de crime, se há algum registro de processo criminal, havendo, ela não é destruída, e encaminhada para a Polícia Federal, onde vai ser periciada, etc. Claro que não identificamos a pessoa, porque quem devolveu não é identificado. Porque, do contrário, também não devolve a arma, joga a arma no mar, faz qualquer outro tipo de coisa. Faz outro acho, e faz outro... Enfim, ela segue a gente usada em crime. Na verdade, o que nós queremos é recolher essa arma, evitar que ela, de novo, seja usada em crime. Mas ela, nesse caso, onde há um registro, ela não é destruída, ela é encaminhada à Polícia Federal, que vai dar um procedimento judicial, para devolver ao juízo da causa, para que seja anexado ao processo, para fazer a perícia se essa arma precisar ser feita, e, a partir daí, ela tem um termite normal na investigação criminal. Ela não será destruída. Só é destruída na hora, com a marreta, e depois nos fórmios, como aconteceu, na segunda-feira, onde quatro mil armas foram destruídas, queimadas, em São Paulo, quando ela não tem registro, quando ela não tem nenhum tipo de envolvimento em atividades criminosas. É, mas como é que, por exemplo, vai fazer essa perícia, a partir do momento, digamos que a arma, ela esteja, por exemplo, com a numeração raspada? Isso pode fazer pela raia do câmbio, pela raia da arma. Existem temas de perícia, várias técnicas, que permitem saber, por exemplo, se daquela arma saiu um projetil que atingiu o indivíduo, provocou a morte. Há uma digital... Uma digital do próprio tiro, da bala que, por exemplo, foi encontrada no corpo de uma pessoa que veio a falecer por um crime. A polícia tem condições de estabelecer isso, mesmo com a arma raspada, em vários casos. Em vários casos. E conseguir elucidar aquele crime. Evidentemente que não quer dizer que, necessariamente, a pessoa que devolveu a arma se envolveu no crime. Essa pessoa não teve que comprou essa arma numa feira. Compreu de um exílio, de um conhecido, até de um desconhecido. Essa aqui é a temeridade. Muitas vezes a gente compra uma arma ilegal sem saber se ela foi usada em crime. E a pessoa não praticou crime nenhum. O único crime que ela está praticando é ter uma arma ilegal e devolvendo a arma ela sair desse tipo de crime. Então, o usamento é todo benéfico para o Brasil. Nós não podemos conviver hoje com pessoas tendo que se defender armadas, provocando prejuízos, perdas e mais criminalidade no Brasil. Ao mesmo tempo, com essas medidas, nós evitamos que qualquer arma seja destruída antes de termos uma penície e sabemos, efetivamente, se ela foi usada ou não na prática de um crime. Agora, secretário, aqueles que são, de certa forma, contrários, não necessariamente à devolução, porque eu acho que talvez tem poucos que sejam contrários à devolução em si, mas ao método utilizado. E aí um dos argumentos seria o quê? O cidadão de bem, ele vai lá e devolve. Mas o cidadão do mal, ou seja, o bandido, ele não vai, talvez, a um desses postos que o senhor citou agora há pouco, devolver essa arma. Evidentemente, é difícil o criminoso, embora sabendo que não vai ser identificado, muitas vezes até acontece, mas na verdade não é o criminoso, o alvo das armas no Brasil. Nós precisamos entender um pouco como que se processa essa questão das armas, como elas entram. Existem alguns mitos. O primeiro mito, por exemplo, é que as armas que estão no Brasil vêm de contrabando, vêm da fronteira brasileira, que não estão devidamente guarnecidas. Não é verdade. Tanto na campanha de desarmamento, quanto nas prisões, onde a pessoa é flagrada, com arma ilegal, 80% se construem na arma nacional. É o reserva calibre 38, brasileiro, muito conhecido. Essa grande arma é a arma que acontece em maior parte de apreensões. Em 80% de casos de devolução voluntária ou de apreensão, é uma arma brasileira que está envolvida. Então, não é o mito de que seriam armas estrangeiras. Não, não há essa veracidade. Ou seja, são armas nacionais. O único bandido obtém essas armas? Ele compra em uma loja? Também não. Ele pede essas armas de um assalto à residência. Um assalto à pessoa, quando está na rua, no seu veículo, e tem uma arma. E essa arma que ele assalta na residência ou assalta num carro, ele sai utilizando essa arma com a certeza de que a identificação acontecerá com relação a ele. Porque essa arma está registrada no nome de outra pessoa. Ele roubou essa arma. Por isso é que, muitas vezes, quando a pessoa devolve uma arma, nós identificamos que a arma estava envolvida no crime e a pessoa nem sabia disso. A arma foi furtada antes, já teve... Aí comprou aquela arma de um vizinho, comprou ali numa feira, sem saber que a arma efetivamente tinha sido usada pelo crime em momento anterior. Então, na verdade, o que acontece? Muitas vezes, o criminoso se municia dessa arma no cidadão de bem. É essa arma que para na mão da criminalidade. E, muitas vezes, quando isso não acontece, é aquela reação desastrada para a população de bem que tem uma ilusão de que poderá se defender com uma arma. Não acontece isso. O enfrentamento com um criminoso não acontece de maneira premeditada, avisada. Você não vê, como mais não acontecia nos filmes de faroeste, onde vêm e vão ver quem saia primeiro, um andando em direção a outro. Não é assim. Sempre existe esse veneno de surpresa. O jeito que para o carro no sinal, alguém aborda. Ele tenta puxar a arma só nessa tentativa, já leva um tiro e morre. O jeito que está andando nas ruas, é assaltado. Na tentativa de reagir, morre, às vezes, dentro da casa. Quantas vezes nós vimos casos de pessoas que foram assaltadas na sua residência, mas a arma estava guardada em cima de uma armada, embrulhada, sem munição, ou com munição velha. E nem que ele tentasse ter reação, não teria. E outra, será que as pessoas têm também preparo psicológico para apontar uma arma para alguém atirar? E, às vezes, a pessoa, nesse despreparo psicológico, demora a fazer essa reação e morre por conta de uma suposta reação. Uma reação presumida. Toda orientação de policiais, de técnicos, é não reagir a esse tipo de assalto, não reagir a esse tipo de violência. E a arma, nesse caso, não se mostra eficaz. Por isso que a arma dita do cidadão de bem, ela, em geral, não vai servir para nada. Ela vai acabar na mão da criminalidade, aumentando o número de crimes, aumentando o número de insegurança pública. E a população brasileira clama por segurança pública. Nós precisamos entender no Brasil que técnicos de segurança pública têm políticas que vão melhorando o dia a dia das cidades brasileiras com respeito à violência e à criminalidade em si. E um dos instrumentos importantes de segurança pública é a campanha de desarmamento. Ela dá resultado. A queda de 11% do homicídio é uma queda significativa. O Brasil sempre vem com índices históricos de aumento de homicídio. Bastou colocar o campanha de desarmamento no ar, houve essa queda. Ou seja, então, arma para o cidadão de bem é um pouco também de mito. A pessoa joga um pouco esse tipo de conceito. Quando, na verdade, a arma, qualquer arma, ela só tem um fim, que é matar. A arma tem uma finalidade de defesa, tem uma finalidade de ataque, de matar, de destruir, provocar dano. Por isso, ela deve ser efetivamente banida. e nós vamos chegar a esse momento, sim, em que apenas terão armas no Brasil, os policiais e bandidos. E esse enfrentamento, evidentemente, fica mais fácil de acontecer. Bom, nós aí tivemos, então, a campanha em 2005, 2008, mas essas duas campanhas, elas tiveram, assim, certa forma, o mesmo objetivo, que é o desarmamento, claro, mas elas pegaram um caminho um pouco diferenciado. Não era mais pela legalização, é isso? O de 2008, não é? É verdade. O de 2005 foi uma campanha de devolução de armas. Foi um sucesso. 500 mil armas foram devolvidas pela população brasileira, permitindo essa redução de 11% nos homicídios. em 2008, a campanha teve o escopo maior de permitir o registro. Ou seja, nós dizemos ao cidadão brasileiro que deveria se registrar, deveria procurar a Polícia Federal para ficar legal no país. E houve 500 mil registros também em 2008. Isso mostra o êxito da campanha, tanto de respeito ao recolhimento das armas, quanto à regularização daquela situação. O registro. 500 mil devoluções em 2005, 500 mil registros em 2008, e agora, em 2008, houve apenas 20, 25 mil devoluções de armas. O foco era o registro. E agora nós voltamos para uma linha que é a galeria de voluntária em Médio, a devolução. Houve a devolução. Começamos o cidadão, falamos com a população brasileira que essa devolução voluntária pode acontecer, deve acontecer, e ela é saudável para o nosso país. Bom, ela começou quando exatamente esse ano? Ela começou agora no dia 6 de maio. Foi uma data significativa porque ela fazia um mês daquele massacre da escola em Realengo. E foi interessante perceber que naquele lançamento da campanha, no Rio de Janeiro, junto com o ministro Eduardo Cardoso, que coordena todo esse processo, estavam algumas mães daqueles meninos assassinados na escola. E eu lembro de uma mãe pegar uma arma e marretar essa arma conosco, dizendo, olha, foi isso que matou meu filho, foi isso que matou meu filho. Tinham pais de outros, em geral, quem foi vitimado por arma é favorável à campanha de desarmamento. Teve um parente ou que sofreu um assalto, ou que teve alguma experiência traumática com arma de fogo, mesmo que tenha sido só o assalto, apoia a campanha de desarmamento. Nós estamos recebendo muitos apoios à ordem dos advogados do Brasil. Foi criada no Brasil uma rede, chama de Rede Desarma Brasil, que vem apoiando a campanha. Várias ONGs estão se habilitando para se transformarem também em postos de recebimento de armas. Até igrejas também estão se habilitando para que sejam postos de recebimento de armas e podem dialogar com a população e receber essas armas. Nós esperamos uma grande adesão no Brasil. Já tem até então números? Nós temos, nesse momento, uma portaria do Ministro que prevê esse cadastramento de instituição. Esse cadastramento começou há uma semana. Nós estamos com a segunda semana de campanha. São duas semanas só da campanha. Temos a ONG Viva Rio, no Rio de Janeiro, onde tem um posto de devolução de armas ali na glória. Nós temos a Guarda Municipal de São Paulo entrando agora com 34 postos da guarda em toda a cidade do município de São Paulo. A Rede Desarma Brasil também em São Paulo com já alguns pontos de ONGs que estão também se credenciando para receber armas. Nós esperamos aí estar dentro de uma semana com mais de 100 pontos já novos de armas, de devolução de armas. Hoje a Polícia Federal e mais de 170 unidades do Brasil inteiro também têm recebido armas. Nós queremos criar uma corrente no Brasil inteiro. Tanto em postos de devolução ampliados, quanto também nessa disposição da população de devolver essas armas. Há projetos que vão também de maneira didática recolher armas de brinquedo junto às crianças, trocar-as por alguma coisa para que se incentive também a discussão e o debate desse tema. É triste na segurança pública, mas acompanhamos o dia a dia de estatísticas, o dia a dia de estudos e percebemos que a arma só provoca dano. E muitas vezes ainda assim o conceito equivocado de que a arma pode levar a segurança à população. Há a possibilidade de talvez a pessoa entender que em vez de devolver ela poderia legalizar essa arma? Não, nós estamos informando isso com muita intensidade. Ou seja, a arma ilegal só pode ser devolvida. Ou você estará cometendo um crime em ter essa arma. a fase de legalização de armas foi em 2005, 2008, ou seja, ela já passou e nesse momento a única maneira de sair desse crime é devolver essa arma. O indivíduo pode até comprar uma arma nova, mas passando por todo aquele procedimento que foi mostrado no início da reportagem que é um procedimento difícil, mas pode ter. Agora, eu acho que o que nós recomendamos efetivamente é que se nós defendermos a ideia de que a população tem que se autodefender, nós vamos estar num estado que não é um estado de direito, que não é um estado legal. é claro que nós temos ainda muito que melhorar em termos de segurança pública, ter polícias mais eficientes, mais eficazes, mas esse é o caminho. Efetivamente, investimos nas forças policiais, para que elas possam, então, promover o adequado enfrentamento aos bandidos, levando mais segurança pública à população brasileira. é um dos outros argumentos também que existe com relação aí já ao valor, e o senhor já mencionou que esse não é o ponto fundamental, ou seja, o valor, não é ele que estaria por trás de toda essa incentiva à devolução, e sim à pacificação social, mas aí há aqueles contrários de que esses 300 reais, não é? de 100 a 300. De 100 a 300, seria melhor, em tese, aqui, o cidadão que tem uma arma irregular, ele vender essa arma que ele estaria lucrando mais do que então repassá-la ao Estado por, aí no caso, 300 reais. Existe esse argumento, mas a diferença principal é que ao devolver ao Estado ele está se regularizando. Se ele vende essa arma, ele está cometendo outro ilícito, outro delito. E efetivamente, isso não vale a pena. Se ele for apanhado, só o que ele vai gastar com advogados, com processo criminal, só o aborrecimento que ele vai ter com isso. Até mesmo que quem compra a arma pode denunciar no futuro, Compra essa arma de fulano e as pessoas responderão a um processo criminal. Em alguns casos, compra na feira, não conhece, mas em alguns casos, eu me lembro, foi fulano que me vendeu, como aconteceu agora em Realengo, onde houve a identificação das pessoas que venderam a arma para ter assassinato. Ou seja, é muito mais fácil devolver essa arma. É claro que não é o valor da indenização 100 a 300 reais, não é esse o valor que motiva a população. Eu estive presente no posto de desarmamento no Viva Rio, lá no Rio de Janeiro, e verifiquei que as pessoas chegaram para devolver. O primeiro, curioso, foi um senhor que abriu o posto às 8 horas da manhã, ele era um militar, já reformado, devolvendo sua arma. Dendo, olha, eu já tenho idade, eu não tenho mais condições de me defender. Já tive no passado, eu era um militar treinado para isso, mas nos dias de hoje eu já não tenho mais condições. Então, eu quero devolver essa arma para não ser vítima da era própria. Ele tinha esse conceito. Em seguida, chegou uma senhora que se arrumou toda, se maquiou, e foi ao posto com um ato de cidadania devolver a arma do falecido marido. Tinha deixado em casa aquela arma. E nós olhamos ali, ela chegou com muita cidadania, devolveu a arma, arma com munições tão velhas que provavelmente não funcionariam mais. Mas ela foi lá, devolveu também essa arma de maneira voluntária. Houve outro senhor que tinha uma arma bonita, que tinha um cabo de madriperlo, devolveu essa arma, mas essa arma vale mais de 100 reais, eu queria devolver mais, eu recebi mais dinheiro, esse cabo de madriperlo é muito bonito. Não, senhora, é um 38, a arma em geral devolvida é um 38, e essa arma seja uma indenização de 100 reais. É claro que é uma campanha pela segurança pública, pela pacificação social. Acho que essa é a maior contribuição que o indivíduo pode dar ou devolver uma arma. É contribuir para a paz social. A indenização é um incentivo, é um estímulo, mas ela não constitui o principal fator de devolução. Inclusive, há pessoas que nem querem a indenização. Devolver a arma não precisa, não é, não é, não é, não é, para a modernização meu objetivo realmente é e há ter colecionadores, que muitas vezes esse é o dano é maior ainda. No Brasil tem um pouco essa mania de colecionadores de armas, só que quando a casa de um colecionador é assaltado, é um arsenal que vai para as ruas de armas de fogo, o que gera também um problema ainda maior. É um problema bem ampliado. Bom, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Fórum, tema de hoje, desarmamento. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum, tema de hoje, desarmamento. Bom, secretário, ainda retomando essa nossa conversa sobre justamente a campanha, há uma estimativa do Ministério da Justiça, e isso me corrija se eu estiver errado, de aproximadamente 10 milhões para essas indenizações, ou seja, isso aí estaria por volta de 100 mil armas. Essa é a estimativa. É verdade. Essa indenização em relação a 100 mil armas. É verdade. Nós temos nesse orçamento no ano 2011 o valor de 10 milhões de reais, que, enfim, permitiriam aí cerca de 100 mil armas ser indenizadas. Mas, na verdade, isso não é um problema. O Ministério terá o quanto mais recursos necessários e nós temos muita felicidade de ver que esse dinheiro acabou. Acho que vai ser o único que eu roubi com essa entrada do Ministério que nós vamos aplaudir e comemorar no dia que ela terminar. Mas nós temos mecanismos de orçamento que podem permitir a suplementação dessa verba. Até internamente, fazendo arranjos de uma outra área, onde tenha havido uma economia, gastos que o Ministério tem, por exemplo, com sua manutenção, com seu custeio, poderão ser também hoje por meio de um crédito ou suplementar destinados a adicionar recursos à campanha de desarmamento. Ou seja, todos os 10 milhões, essa campanha, esperamos que ela seja um sucesso ainda maior. Eu tenho muita convicção de que esse dinheiro não vai dar, nós vamos precisar de mais recursos, mas o Ministério já tem. A sua área orçamentária tenta isso e complementará esses recursos. Se for preciso de 20 milhões, nós vamos ter. Se for preciso de 30 milhões, o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse isso. Ele falou assim, olha, vai ser a primeira vez que eu vou ter que buscar dinheiro feliz, ou seja, e com uma boa motivação. E certamente, dentro do Ministério, os técnicos já identificaram as fontes que podem sobrir uma necessidade de mais recursos. o cidadão não deixará de receber. Esse é o compromisso que o Ministério da Justiça tem. A oposição tem dito que a campanha ainda é bastante tímida. Eu já percebi aqui, o senhor já falando sobre a campanha, que ela tem sido, ela não veio impactante de uma vez, mas sim, ela está sendo gradativa, ou seja, a cada dia adquirindo mais postos para entrega, envolvendo mais entidades nessa busca. esse era o fundamento mesmo de ampliar e não de vir com uma coisa maciça e aí talvez dando origem a essa campanha, seria uma campanha tímida ainda? Exatamente, dessa vez a campanha tem essas diferenças. Nós investimos muito na simplificação do processo, na agilidade desse processo e numa rede que vá aonde o cidadão não teve oportunidade de devolver nas campanhas anteriores. Ou seja, o que houve com um cidadão que ainda tem uma arma, que não devolveu na campanha de 2005, mas de 2008? Talvez o fato de morar em um ponto remoto do território nacional. Para isso se estabelecerão caravanas de desarmamento que poderão ter trilhas móveis para entrar no interior do Brasil fazendo essa devolução. Talvez a gente não tenha tido uma rede suficiente para devolver essas armas, estamos estruturando essa rede. A campanha atual tem prima mais pela consistência, prima mais para uma campanha que ela vai dialogar com o cidadão, mostrar os efeitos no ciclo de uma arma, convencer-os que a devolução é o melhor caminho. Isso vai ser feito junto com a rede ONG, com uma rede que se cria em torno do desarmamento. Não precisa ter essa pressa, nós não temos hoje, não foi uma campanha que poderia ter um grande boom e depois nós perdemos a devolução de armas. Desta vez, o que se pretende é enfrentar definitivamente essa discussão. É levar para o Brasil essa discussão. Ter uma campanha que ao longo do tempo tenha uma devolução permanente de armas, constante de armas, e se transforma em uma política de segurança pública. que esse é o nosso maior desejo nesse momento. Mas que é uma campanha isolada é que ela seja início de uma permanente política de segurança pública que depois seja levada aos estados, aos municípios, a países vizinhos da região do Mercosul também, da América do Sul, para que todos comecem a retirar a arma da população com essa política de segurança, permitindo ao mesmo tempo que as polícias estejam mais capacitadas e melhor dotadas a enfrentar o crime como um todo. Bom, secretário, eu vou retomar aqui um pouquinho só para iniciar Realengo. Realengo foi um fato primeiro bastante diferenciado, não tão comum em outros países, mas não o nosso bastante, e que chocou de fato a população, inclusive não só a população brasileira. Mas ela deu origem a uma nova discussão sobre o desarmamento, o próprio Ministério iniciou a campanha, eu acho que é bem-vinda, claro. Agora, a discussão que gira em torno de um plebiscito novamente para o desarmamento. Como é que o governo entende? Há necessidade de um plebiscito novamente? O Ministério da Justiça na sua área técnica entende que não. Ou seja, o plebiscito de 2005, o que ele perguntava à população? Em 2008, perguntava se poderíamos ou não, deveríamos ou não, proibir a fabricação de armas no território nacional. Esse aspecto é importante. Muita gente diz que o plebiscito foi para verificar se o indivíduo poderia portar uma arma ou não. Não, não foi isso. O plebiscito perguntava à população, devemos ou não proibir a fabricação de armas de fogo no Brasil? A população resolveu que não. O governo respeitou isso. Ou seja, continua permitida a fabricação de armas de fogo no Brasil. É permitida a venda? Também é permitida a venda, com controle, com todo aquele controle que se estabelece. Agora, o porte de arma de fogo nunca foi permitido. Nem foi submetido a referendo. Então, muitas vezes, se tenta, às vezes, até propositalmente confundir a população, dizendo, o referendo permitiu que você tivesse uma arma. Não permitiu. Não permitiu. Ter uma arma ilegal é crime, é bom que isso fique bastante claro. O referendo naquilo que diz respeito do que ele consultou a população e foi absolutamente desrespeitado. Tanto que agora, o que se tem nessa nova campanha é uma campanha de desarmamento voluntário. Ou seja, nós estamos convencendo as pessoas que é melhor fazer esse desarmamento. Não é uma imposição, não é uma... E quem também disse que a lei, que a crime é uma lei do Congresso Nacional. O referendo tem sido discutido no Congresso, o novo referendo, no imposto do novo referendo, o Ministério entende que o Congresso é soberano para discutir sobre esse assunto e regulamenta as leis e o Ministério não intervém nesse processo de discussão do referendo. Os nossos técnicos entendem que o melhor seria a campanha de desarmamento, seria realmente uma discussão ampla no Brasil sobre as violências, as causas da violência, porque você mencionou o realismo no início. Uma tragédia em todos os aspectos, terrível para o Brasil, traumática para o Brasil, mas é preciso também perceber que existem pequenos casos quase todos os dias no Brasil. Quase todos os dias eu ligar a televisão de manhã, nós percebemos que há crime de arma nas escolas, aluno entrando armado em colégios, matando colegas, em brigas. Acidente doméstico, como se o senhor diz. trânsito, trânsito, brilhas de trânsito, eu não tenho que cometer um crime, tem uma ficha exemplar, nunca teve um envolvimento criminal. E eu aviso por causa de uma disputa, torna de trânsito, ele atira, senta na calçada, bota a mão na cabeça, olha o que eu fiz da minha vida. Destruí a minha vida, destruiu a vida do outro que foi assassinado. Ou seja, são tantas histórias traumáticas que nós verificamos no dia a dia, giram em torno sempre de uma arma de fogo. E tem raras histórias de sucesso, de uma reação, de alguém ao assalto, a um bandido, que acabou sendo vitorioso, que efetivamente não pode constituir isso em uma política pública. Vimos casos recentes de pai que matou uma filha, porque ela estava chegando em casa pela porta do fundo e ele achou que era um bandido, por meio de um vinho de fogo, atirou, matou a moça. Nós vimos casos de um sujeito que vê o carro sendo na garagem furtado, toca-fita, está armado, abre a porta, aponta arma para o criminoso que está roubando se eu toque a fita do carro, começa a tremer e não atira. O bandido atira nele de volta e mata. Ele está preparado para utilizar a arma, mata, está numa porta de casa. Enfim, são tão raros os casos de sucesso que efetivamente eles estatisticamente são desprezíveis. Acho que, na verdade, a estatística mostra que efetivamente ter uma arma é mais fator de insegurança do que de segurança. Agora, o senhor colocou aqui que a maioria das armas que temos hoje no Brasil são fabricadas no país, ao contrário do que muitos imaginam ou até divulgam essas armas não vêm de fora. Eu até acredito que nesse ponto, acho que a única coisa que poderia estar aí, não digo desmentindo o senhor, mas o outro lado seria, por exemplo, talvez o tráfico mesmo, que aí são armas mais pesadas e que talvez não estariam sendo produzidas aqui mesmo no Brasil. Mas, fora isso, eu também acredito nesses dados que o senhor trouxe aí de que a maioria dessas armas são fabricadas no Brasil e circulam aqui mesmo, não vêm de fora. bom, diante desse dado que o senhor nos trouxe, diante também dessa maioria dos acidentes ocorrem com armas de fogo, não seria então melhor, tendo em vista armas de fogo, que eu digo o seguinte, o cidadão foi lá de bem, comprou, tem o porte da arma, a posse, aliás, desculpa, tudo legal, tudo direitinho, mas vêm um bandido, rouba, enfim, essa arma é extraviada. O que que acontece diante desse fato? Não seria melhor proibir então até mesmo a legalização da arma, que aí nós estaríamos cortando mal pela raiz, ou seja, essa arma não iria mais às ruas e não proibir a fabricação, que o Brasil fabrique a arma, mas que venda para outros países ou para as polícias. É, ou para as polícias, justo. É verdade, os dados que eu passei que 80% das armas apreendidas e demovidas são armas nacionais, os 20% restantes se constituem nessas armas que você falou, ou armas, ou revólveres, ou pistolas importadas e alguns fuzis, e metralhadoras, e armamento mais pesado que é muito utilizado pelo crime organizado. Aquilo que a gente via no Rio de Janeiro, do crime, afrontando a polícia, que a gente, infelizmente, não está vendo mais, o governo do Rio tem enfrentado esse problema de maneira adequada, espantou aquela criminalidade organizada que dominava áreas territoriais no Rio, mas são esses 20%, a grande maioria é o revólver Caribe 38 de Fabricação Nacional. Efetivamente, nós precisamos ter esse dado em mente para que, claro, sigamos controlando as fronteiras, porque há a questão da droga, barra, até tráfico de pessoas, e o governo tem feito isso, ou seja, há um projeto de controle de fronteiras que tem sido desenhado agora pelo Ministério, vai ser apresentada à Presidenta para uma aplicação com participação da Defesa, da Justiça, mas, na verdade, o... É porque essa arma irregular, ela não nasce irregular, né? Ela nasce irregular. Ela nasce irregular, ela sai de uma fábrica, com uma venda para uma loja, ou de uma maneira irregular. Esse controle de armas regulares também nós estamos discutindo como fazer. Se implantamos chip em umas armas, exigindo que tenha esse controle mais efetivo, há uma série de discussões envolvendo o aprimoramento legislativo da campanha de desarmamento. Agora, é claro que esse controle de armas externa não tem que ser feito, mas também interno, também com muito rigor do controle interno. E há, sim, a possibilidade de no futuro se proibir qualquer tipo de compra de comercialização. Claro que aí o Congresso Nacional também que deve dizer, deve aprovar uma, teria que ser por lei essa proibição. O Congresso deveria avaliar esse tipo de proibição, mas eu acho que esse seria o cenário ideal, sim. Que nós tivéssemos armas no mundo da polícia. E qualquer pessoa não policial que tivesse uma arma, seria bandido, já seria preso por fato, simplesmente, de ter essa arma. Nesse dia, as blitzes funcionariam melhor, as carizações funcionariam melhor, o sujeito temeria, o bandido também, ele não saia para ser preso. E ele sabendo que vai sair de casa armado, ele pode ser preso por qualquer tipo de abordagem. Seja uma denúncia, seja uma abordagem de trânsito, seja uma abordagem pessoal da polícia com relação ao indivíduo, não se pede a documentação, se faz uma revista. E ele certamente estaria muito mais disposto também às forças policiais do que hoje misturado com várias pessoas, população de bem que poderia estar portando uma arma. Não, se esse seria o caso talvez gradativamente, que existe aquela infinita luta do gato e o rato, eu digo isso no sentido, por exemplo, vamos proibir então a convencialização da munição. Não tendo munição, mas até que essa munição acabe, ou seja, muitas vidas já foram. Há uma limitação hoje, o Estatuto do Desarmamento fixou uma limitação de 50 unidades de munição por ano para cada portador de uma arma regular. O que a gente percebe é que a população brasileira, mesmo que aqueles que gostam de ter arma, eles não têm nenhuma atenção à munição. Em geral, compram a munição uma vez só, não usam, a munição fica guardada. Sinto que existe parágrafo de validade de munição. E às vezes a pessoa antigamente resolvia dar aquele tiro no sítio no final de semana e as barras ficavam engasgando. Ou seja, porque claro, a munição fica humildecida, ela não vai funcionar, ela perde a validade. E às vezes a pessoa, se a pessoa tivesse que usar uma arma no momento de uma crise, uma arma sem nenhum tipo de manutenção, uma munição velha, isso é. Ou seja, as forças policiais têm todo um trabalho de manutenção dessa arma. desmontam, passam óleo, obedecem a validade das munições, porque elas têm aquela arma como um instrumento de enfrentamento ao crime. A população não pode ter esse tipo de cautela, porque ela não conhece isso. E se ela não conhecer isso, mostra que ela está, de maneira temerária, portando uma arma que ela julga que vai proteger ou quando, na verdade, vai provocar mais danos. Mas essa não é uma discussão ainda... Não. É claro que o Congresso, há discussão no Congresso, há projetos de lei que estão imitando já, há projetos de lei que estão imitando que proíbem a venda de armas no Brasil, há projetos de lei que aumentam a pena, porque não posso dizer agora, vários projetos têm tramitado no Congresso. O Ministério tem acompanhado, claro, essa tramitação, respeitando sempre a soberania do Congresso Nacional e avaliar todas essas políticas ou essas leis que estão tramitando, mas é possível que sim, é possível que no Brasil e no futuro próximo se discuta também esse tipo de proibição mais ampla. O próprio governo, o Estado, tem alguma proposta? Nesse momento, por parte do governo federal, não. Há propostas sendo discutidas no sentido de permitir o rastreamento da arma com o chip, de permitir que essa munição seja numerada também, cada munição no Brasil seja numerada para que possa identificar quem comprou, quem fabricou e quem comprou essa munição também. Algumas propostas, sim, de aperfeiçoamento do controle de armas no Brasil têm sido discutidas por meio da Secretaria de Ações Legislativas do Ministério da Justiça e dos técnicos, da área de segurança pública, também dos secretários. mas quanto à proibição ou não, não, nesse momento não está discutindo isso. Nós estamos preferindo esse debate com a população, esse convencimento com dados técnicos, com dados especialistas de segurança pública para uma devolução voluntária. que é essa pergunta que eu faço, até volto nela, ela implica justamente naquele outro comentário de que o cidadão de bem não vai e entrega, mas o cidadão, no caso do mal, não entrega e essa arma foi parar no cidadão de mal, na mão do cidadão do mal, digamos assim, ela teve origem ilegal, mas acabou no decorrer do seu período ficando ilegal. E esse é um dos grandes argumentos de quem quer realmente cortar o problema, seria o mal pela raiz, é proibir a comercialização mesmo. Tem, ele ia ser feito, você tem razão. Se você, o bandido não compra a arma na loja, porque não pode se identificar, não vai ter assistido negativo de serviços criminais, ele estará fechado. A polícia federal já fica. Já fica, exatamente, ele não vai comprar na loja. Então, claro, se a população não compra, o bandido não vai ter suprimento de arma. Não vai ter suprimento. Ainda que ele tente buscar em outro país, o que nós queremos é levar essa polícia para o Mercosul. Então, convenceu o Paraguai, a Bolívia, junto com a Argentina, com o Uruguai, que já estão também compartilhando políticas de desarmamento, a controlar de maneira rigorosa essas armas. No Mercosul, nós vamos levando esse tema para a pauta do Mercosul, nós não podemos permitir que um país, no bloco, tenha uma política de controle rigorosa e o outro não tenha. E isso tem sido dito de maneira muito honesta, é claro, o Paraguai, a Bolívia, o Brasil tem pedido isso, para vocês nos ajudem a controlar essas armas. Não deixar que lojas na fronteira venham armas de maneira legal, controlar essas lojas e até aperfeiçoar suas legislações, a fim de que a gente chegue em uma harmonia legislativa na região, onde a proibição, a restrição de armas, efetivamente, aconteça em todo o espaço integrado. Bem, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer ao secretário executivo do Ministério da Justiça, Luiz Paulo Barreto, muito obrigado pelos esclarecimentos. E vamos aqui, aliás, quais os endereços que o cidadão pode consultar e ter informações todo o completo. Nós temos até um vídeo bonito da campanha, que é narrado pelo autor Wagner Moura, narrou com a voz do Capitão Nascimento no filme Antropa de Elite. O cidadão pode baixar, ver esse vídeo, ver a lista dos postos de devolução, informações sobre o desarmamento, é o www.entreguesuaarma.gov.br. Entreguesuaarma, sem ponto, sem nada, tudo junto. www.entreguesuaarma.gov.br. Ali vai ter todas as informações, mas até mesmo há links para outros vídeos de ONGs, instituições, de governos estaduais que também falam do desarmamento. Tem um linkzinho lá também para denúncia? Do vizinho que tem arma? Sempre tem. Sempre tem dentro do link um campo para se denunciar ao Ministério da Justiça qualquer tipo de coisa, até venda ilegal de armas, transporte ilegal de armas, qualquer tipo de desvio de conduta, de policiais podem também estar vendendo arma. Sempre o Ministério tem por meio de sua Secretaria Nacional de Segurança Pública essa possibilidade. Ele pode, nesse sábio, também fazer denúncias que serão elevadas à Polícia Federal para uma apuração rigorosa. Está certo. Obrigado, secretário. E você pode participar do programa enviando a sua sugestão de tema a ser debatido aqui com a gente. O endereço é fórum.stf.jus.br. Obrigado e até o próximo programa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti